Povo abençoado do Brasil, onde chegou o jornalismo canalha e inescrupuloso? A Globo, o CNN e grande parte da imprensa quer desconstruir as manifestações do povo brasileiro em favor da liberdade de expressão e em favor de Bolsonaro. Olha as imagens aí, São Paulo, aí, tá vendo? É uma piada. Olha a imagem, Rio de Janeiro, Salvador, escolhi algumas, Belém, Manaus. Vou escolher uma cidade pequena, Lagoinhas, na Bahia, que tem 200 mil habitantes. Gente, a maior manifestação política da história do país. E esses caras fingem, eles não respeitam o povo. Isso é uma pergunta. Olha a Globo, olha o que eles fazem. Manifestações antidemocráticas. Isso é um abisso, vocês estão vendo aí. Agora, olha o pior. Olha a bandidagem. Dória estava no centro de controle da polícia militar para manipular o número e dizer que tinha 125 mil pessoas. Mas olha aqui, olha o número que a PM deu no impeachment de Dilma. Tá aí, 1 milhão e 400 mil. A manifestação de ontem tinha mais gente, porque tinham transversais da Paulista lotada. Compare as duas imagens. O que é isso, minha gente? Isso é ser cínico e inesculpuloso. Eles não respeitam o povo brasileiro. Atenção, deputados e senadores. Vocês representam a vontade do povo. Rede Globo nem imprensa vai livrar a cara de vocês, não. Olha o recado que o povo brasileiro deu no 7 de setembro. E agora, gente, a manifestação contra Bolsonaro. Tiveram que fechar a imagem. Não tinha mais do que 5 mil pessoas de vermelho no Vale do Ayangabaú. Não adianta vocês perder o monopólio da informação. Cada celular é uma emissora de televisão. Deus nos livre dessa gente. E venham tempos de bênção para a nação brasileira.